A DI tocando em Londres A DI tocando em Londres, olha que coisa, olha que coisa fenomenal, fenomenal Estou orgulhoso para mim que ficou leve Orgulho de mútuo Não estou ouvindo o Lafusa aqui Estamos no Guanabara Não estou ouvindo Lafusa, não estou ouvindo ilustro, não estou ouvindo card Estou ouvindo a DI A DI, porque a DI é boa Não está, não está, não está triste Não está, não está